O Brasil está entre os maiores produtores exportadores de alimento do mundo. Em 2020, o país teve como carro-chefe os cultivos de carne, soja, milho, algodão e produtos florestais. Além disso, o país é o quarto maior produtor de grãos. O Brasil se encontra na quarta posição. Qual seria o primeiro país maior produtor de alimento do mundo? A China se destaca no cenário agrícola mundial, não só como uma das maiores produtoras, mas também como uma das grandes consumidoras. E hoje é a maior importadora de alimento. Sem dúvida, sua grande extensão territorial e população numerosa justifica isso. E o vídeo de hoje vamos abordar aí alimentos ou comida de pobre no Brasil que só os ricos consomem em Moçambique. Me chamo Danilo, vivo em Moçambique, África. Primeiramente, o que vocês devem ficar a saber é de que o Brasil é uma terra abençoada por Deus. E você pode me perguntar por quê? Mas, ainda tu pergunta. A sua localização geográfica beneficia o cultivo de várias culturas aí. Eles têm... O Mato Grosso é o maior produtor de alimentos do Brasil. E lá quase sai de tudo. Quase de tudo mesmo. E o poder de compra da moeda brasileira. Eles têm facilidade em adquirir qualquer produto em um preço acessível. Por conta da sua moeda aí também. Apesar da moeda dele não ser uma moeda bastante pesada, sim. Mas, é bastante valorizada também no cenário global. E o poder de compra que ele tem. Não, mano. Dispensa todas as apresentações. Primeiro alimento aí que... É consumido por... Pobre no Brasil, mas... O rico em Moçambique até... É... É muito difícil para eles consumirem, hein. É o churrasco, mano. O churrasco... Até pessoas de classe média do Brasil consomem bastante churrasco. Quando estão num sábado, num final de semana ali, um sabadinho bem básico, eles preparam um churrasco para acompanhar com a sua cervejinha ali. Pessoas normais, até pessoas de classe média, mais consomem do que pessoas de classe alta. Porque o churrasco quase até aparece uma comida nacional do Brasil. Quase todo brasileiro gosta de churrasco. E quando vai em outras partes do mundo aí, ele sempre mostra que é... Lá em casa, lá na minha terra natal, nós consumimos mais churrasco. Aqui não temos acesso ao churrasco por conta do... O valor que é vendido no supermercado. Que é difícil adquirirmos esse produto ou esse alimento aí. Então, o churrasco é o primeiro alimento. E outro alimento, pão de queijo. O brasileiro consomem bastante pão de queijo. E nunca comi. Já tenho mais de 20 anos de idade que... Infelizmente, nunca consumi esse alimento aí que parece que é tão bom mesmo. Mas... É a nossa realidade. Fazer mais o quê? Eu nunca consumi pão de queijo. E eu ouvi falar aí... Ou você gosta ou você... Gosta. Basicamente, é isso aí. Pão de queijo não decepciona. E rapadaria ali, poder comprar um pão de queijo, fazer um cafezinho. E seria da hora. É o café. Café. Nunca consumi café, mano. Café, café mesmo. Café. Porque os brasileiros... Nós consumimos chá e confundimos com o café. Quando nós consumimos chá. Chá o quê? É pegar água quente e colocar açúcar. E simplesmente isso aí. Mais nada. Então, quando os brasileiros... O café... Colocam leite. Colocam nescau aí. Colocam outras coisinhas que eu não conheço, mas... Que deixam mais top o cafezinho. Então, o café aqui é bastante caro. Até... Para você encontrar uma pessoa consumir café em Moçambique... É preciso você chegar num restaurante... Um... Num local VIP. Podemos considerar assim. Mas, ouvires como Moçambicano está consumindo café na sua casa. Será muito raro. Lasanha, mano. Lasanha. É um alimento que eu tenho curiosidade em consumir. Nunca consumi. Tenho muita curiosidade mesmo. E para ser um alimento bastante bom. A feijoada. Nós, Moçambicanos, consumimos feijão. Mas, os brasileiros consomem a feijoada. A diferença. Feijão é quando... O feijão... É cozido em fogo. Coloco no tomate. E os ingredientes básicos. Quando a feijoada... É quando... É posta carne. Para os ingredientes que deixa mais top. A feijoada nunca consumimos aqui em Moçambique. Eu nunca consumi. Nunca consumi a feijoada. Só vejo dos brasileiros aí. E para preparar uma feijoada aqui... Fusta muito caríssimo mesmo. E o brasileiro sabe variar os alimentos aí. Diferentemente de nós. Nós quando vamos... Por exemplo... O período da tarde aqui. O almoço. Prepara um arroz e feijão. E na janta será... Chima. E o feijão. E o dia seguinte. Vai se comer a mesma coisa. Então... O brasileiro valeu os alimentos ali. E por exemplo... Na mesa dele. Você encontra ali... Arroz. Feijoada. Açaí. Como lanche aí. E uma saladinha ali. E... Até existe... X tudo. Salada. Toda vez X tudo. Tem alimentos que... É. Só encontram aí no Brasil. Mano. Então... Os caras estão bastante avançados. E depois você me pergunta mais. Por que os brasileiros são muito bonitos. Muito fofinhos assim. Esse privilégio que eles têm. De poderem consumir tudo o que eles querem. Porque lá tem. Então devem consumir. Depois você vê. Brasileiros bem goleiras. Bem nutridos. Mano. É por causa dessa alimentação que eles têm. Vários alimentos. Como é que eles não vão estar bem saudáveis. E bem bonitinho. E você vê um bebê brasileiro. Você... Esse bebê é bonitão. Você não tá vendo? Um bebê africano. É. Sinceramente. Mas... A falta de nutrição. Não se nutrimos. Então por conta disso aí. Eles acabam ficando faracotes ali. Mas... Os bebês brasileiros são bastante fortíssimos mesmo. Você... E não é à toa que o Brasil é considerado mesmo um dos países que tem pessoas mais bonitas do mundo. Vocês são muito bonitão. E é um beijo para você mesmo. Então essa variedade que eles têm. Acaba beneficiando sinceramente. Você vê um morador de rua no Brasil. Você vê um morador de rua em Moçambique ou na África. Mano. Não tem comparação. Um morador de rua no Brasil. Vive mais bem do que uma pessoa aí da classe média em Moçambique. Acredite se quiser, mano. Eu tô a morar aqui. Eu tô a ver essa realidade. Mas também... Eu sou da classe média. Tem alguns vindicos que não me tocam. Por quê? A fofura, a fofura. O tanto de consumir China. Os caras têm frutas que só existem no Brasil. E quais são essas? Por exemplo, caju, goiaba, abacaxi, pitanga, maracujá. Mano. Esses caras têm até frutas que só são de lá. A culinária brasileira, mano, mano, é muito boa. E ela é rica aí por conta de... É fruto da mistura de ingredientes europeus, ingredientes indígenas e de africanos. Então, com essa mesclagem que eles fazem, mano, acabam sendo mais originales. A saber que pegaram a inspiração de outros países. Estou há cinco anos aí que eu não como aí morango. Mano, morango aqui é mesmo para passar cinco anos sem ter acesso. Só mesmo melancia. É uma melancia aí, ah, faz... Talvez há dez anos que eu... Talvez quando eu era criança só que eu consumia. Mas agora é muito raro. E se você encontrar no supermercado e o preço é... É muito absurdo. É linguiça calabresa. Mano. São comidas que... Minha mãe é professora, cara. Ela trabalha no estado, é professora, recebe. Mano, isso nunca compararam aqui em casa. Linguiça calabresa. O que é isso aí, mano? Ninguém conhece aqui em Moçambique. Mas os brasileiros consomem como se fosse... Não fosse nada. Até chegam de enjoar o tanto de consumir bastante. Mano, desejo bastante. Meu canal for monetizar e ganhar dinheiro. Mano, eu estarei a comprar essas coisas para aqui em casa. Por quê? Os brasileiros comem bem. Em Moçambique, há alimentos aí que só aparecem devido ao seu tempo, à sua época. Por exemplo, manga, abacate, são coisas que... Limão, são alimentos que só aparecem em sua época. Então, no Brasil, você encontra esses alimentos aí toda hora, em todo momento, no supermercado. E você pergunta, de onde é que saem? De onde é que eles tiram? Mano, é sinistro. Manga... Nesse período aqui, não temos manga. Mas eles estão lá. Como assim isso? Como assim? Mano, eu vou ter que mudar para o Brasil. Tu vai perder muita coisa boa. Mano, a pizza não é do Brasil. Mas o brasileiro consomem bastante pizza aí. Mas, diferentemente de Moçambique. Quem consome pizza aqui, eles devem ser ricos ou de uma classe média assim, muito elevada. Nós não consumimos pizza aqui com facilidade. Até agora, eu já tenho 20 anos de idade e nunca consumi pizza. Infelizmente, é isso aí. hambúrguer, hambúrguer. Hambúrguer é uma comida bastante cara, 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 cara. Que só os políticos. Você já sabe, político, corrupção, já há dinheiro ali, entra na conta. Então, eles têm mais facilidade em adquirir esses produtos. Nutella, um chocolate que aqui é um assalto, mano. Você chega no supermercado e encontra valor aí. Nutella, quanto é que está? Um milhão de meticais. Como assim? Se isso é possível? É o chocolate mais caro aqui em Moçambique, mano. Os brasileiros até assistem um vídeo. E um brasileiro toma banho na banheira de Nutella. Muitos brasileiros não dão valor aí ao Brasil. Mano, como assim? Se você tivesse noção do quanto o país onde você mora é tão bom. Mano, tu estaria sempre a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por ter um país abençoado. Um país que me permite todos os dias ter comida na mesa. Que me permite eu ter uma vida melhor. E até os brasileiros não sobrevivem. Diferentemente de outros países. Até tem países próximos de vocês aí que... Mano, a realidade é muito cruel. Por exemplo, Venezuela. Venezuela não toca Brasil. Argentina. Mano, são Paraguai. São países que estão a passar por necessidade. Então, vocês brasileiros devem dar mais valor à vossa terra. Eu entendo sim que vocês devem reclamar porque merecem um Brasil melhor. Eu concordo plenamente. Mas por outro lado, vocês devem analisar ali que... Hum... Essa aqui... Hoje eu vou parar. Não vou reclamar nada porque tenho tudo de bom. Então, até outros dias que vocês estarão a reclamar. Porque é necessário reclamar mesmo. Protestar. Reivindicar pelo gosto de direito. Porque o Brasil merece mais. Merece mais. E eu... Quem está comigo? Que o Brasil merece mais governantes justos aí. Que se importam com o povo. Então, vocês devem sempre protestar às vezes. Eu também nem tanto assim. Porque vocês também. Hã? Vocês também. Brasil. Obrigado por terem assistido até aqui. Que Deus vos abençoe. Ilumine o vosso caminho. Felicidade. Que Deus dá mais comida. Como é que é comida mais na mesa aí? Porque é preciso. É preciso. E... Vocês merecem. Vocês merecem. E obrigado aí. Eu amo o Brasil. Eu pretendo mudar para isso. Eu não tenho dinheiro. Mas como é que eu posso fazer? Peace. Brasil no pay.